Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais o EBD da TV Eu sou o Pastor Henrique, antes morava em Imperatriz do Maranhão, agora moro em Americana, São Paulo Se você deseja nos convidar para estarmos aí Entre em contato conosco, meu telefone é ainda o mesmo, telefone de Imperatriz, DDD do Maranhão é 99 E o telefone é 991520454 Ou então, pelo telefone da minha esposa, DDD de Americana 019 E o telefone é 984482187 Eu faço palestras sobre a Escola Vica Dominical Para professores, subintendentes, obregos Fazemos também EBOs, Escola Vica de Obregos Fazemos também palestras sobre família Sobre escatologia Sobre evangelismo Sobre missões Eu já fui missionário, pela graça de Deus, abrimos oito igrejas Então, se você nos convide, nós estaremos aí com imenso prazer para ajudar Sobre dons do Espírito Santo, né? Você pode nos convidar, nós ministramos aí Jesus tem curado muitas pessoas Então, nos convide, nós estaremos aí com você Quero pedir pra você que está nos assistindo Pra dar aí um like, né? Um positivo aí, um sinal de joinha E também se inscrever no canal Onde está aí? Inscrever-se, você clica aí Isso vai nos ajudar Para que outras pessoas também sejam atingidas, né? Possam também aproveitar e assistir o vídeo Nós temos também as lições escritas Então, você pode encontrar aí no site É a página do senhor.org.br Que é o site da Igreja de Imperatriz Aí tem a barrinha aí Prof. Henrique Professor Henrique Então, você vai entrar lá E lá tem estudos bíblicos Muitos estudos Mais de mil estudos bíblicos Tem aquelas revistas antias Estudos bíblicos de revistas Desde 2004 pra cá Nós estamos abrindo uma igreja Aqui em Americana, São Paulo Então, se você deseja nos ajudar Eu coloquei aqui O número das contas, né? Temos aí a Caixa Comunca Tem aí Bradesco Tem o Banco do Brasil Banco do Brasil no nome da minha esposa Então, você Passe aí uma ajuda pra nós O PIX É o número aí O PIX Pra você não pagar taxa nenhuma E poder enviar uma ajuda pra nós Então, o PIX É o meu próprio CPF É só você entrar no PIX Aí você quer se cadastrar no PIX No seu celular Você faz isso E aí Você vai ter que colocar aí uma chave No meu caso A chave é Meu CPF Então, você coloca o meu CPF aí Tá aí o número Você coloca Já vai cair direto Você colocar no PIX aí Meu CPF Pronto Já entrou lá É só enviar quantia que você quiser Pelo celular mesmo Você faz isso Pelo aplicativo do seu banco Você faz isso É só ver no aplicativo do seu banco O PIX aí Pronto Colocou o CPF Já cai automaticamente Na minha conta Você vai ver que aparece Meu nome imediatamente Precisamos ainda comprar microfone Ainda precisamos Mandar escrever nome na parede Ainda tem várias coisas Que eu preciso fazer Que custa muito caro Precisamos comprar mais cadeiras Então você nos ajude Envie uma ajuda Em uma dessas cotas Ou pelo PIX Muito obrigado Deus abençoe Nós estivemos estudando Neste trimestre Aí nas lições da CPAD Com o tema A fragilidade humana E a soberania divina O sofrimento E a restauração de Jó No próximo trimestre Nós estaremos estudando O verdadeiro Pentecostalismo A atualidade da doutrina bíblica Sobre a atuação Do Espírito Santo Então vai ser aí Maravilhoso trimestre Se Deus quiser Vamos aprender Sobre a manifestação Do Espírito Santo No meio da igreja Dando poder à igreja Para evangelizar É assim que Jesus fazia Pregava, ensinava E curava as pessoas Fazia milagres Maravilhas E trazia também Mensagens sobrenaturais E tinha um conhecimento Sobrenatural Tudo através do Espírito Santo Era guiado pelo Espírito Santo E o poder que agia em Jesus Vinha do Espírito Santo Então Jesus estava na terra Como homem E homem A partir dos 30 anos Cheio do Espírito Santo Assim nós A igreja Todos nós Cheios do Espírito Santo Também fazemos A obra de Deus Pregando Ensinando Curando as pessoas Glória a Deus Vamos então A última lição Deste trimestre A lição número 13 E nós vimos durante o trimestre Várias lições Vimos na lição 1 O livro de Jó Na lição 2 Quem era Jó Lição 3 Jó e a realidade de Satanás Lição 4 O drama de Jó Lição 5 O lamento de Jó Lição 6 A teologia de Elifaz Só os pecadores sofrem A lição 7 A teologia de Bildade Se há sofrimento Há pecado oculto Lição 8 A teologia de Zofá O justo não passa por tribulação Lição 9 Jó e a indescrutável sabedoria de Deus Lição 10 A última defesa de Jó Lição 11 A teologia de Eliú O sofrimento é uma correção divina Lição 12 Quando Deus se revela ao homem Lição 13 De hoje então Quando Deus restaura o justo Então vimos todas essas lições Dentro aí Do livro de Jó E hoje então Vamos ver essa última lição A lição 13 Que tem aí Os tópicos E os seguintes subtópicos Vamos ver No tópico 1 A humilhação de Jó Subtópico 1 O Jó humilhado Subtópico 2 Reverência e submissão Subtópico 3 Uma experiência viva com Deus No tópico 2 Nós temos a intercessão de Jó Subtópico 1 A ira de Deus Subtópico 2 O pecado dos amigos de Jó Subtópico 3 A oração de Jó No tópico 3 Nós temos a restauração de Jó Subtópico 1 A restauração moral e espiritual Subtópico 2 A restauração social e material Então vamos ver tudo isso aí Durante então O estudo Desta última lição O textual da lição diz o seguinte E o Senhor virou o cativeiro de Jó Quando orava pelos seus amigos E o Senhor acrescentou a Jó Outro tanto em dobro A tudo quanto Dantes possuía Jó 42 Então veja que Jó Estava num cativeiro Ou seja Numa prisão Estava debaixo do que? De uma ação maligna Uma ação de Satanás Satanás roubou o que Jó tinha Destruiu o que Jó tinha Ainda deu uma doença para Jó Tudo isso ocasionava Ações de Satanás Além de matar os filhos de Jó Funcionários de Jó Animais Então veja Tudo isso a ação de Satanás Mas quem tem poder sobre tudo Sobre todos É Deus Então Deus virou o cativeiro de Jó Então olha só Deus muda Todas as circunstâncias Deus mudou tudo O que estava acontecendo Na vida de Jó Numa hora só Olha só Quando Deus vem Fala com Jó E Jó se arrepende Pede perdão E Deus agora quer que ele Ore pelos seus amigos Que na verdade Se mostraram inimigos Não acreditaram nunca que Jó Estava inocente Porque a teologia deles dizia Que para passar o que Jó Estava passando Só alguém que estava Em pecado Então Jó Mostra Que é um homem Perdoador Perdoa seus amigos Ora por eles Nesta hora que ele Ora por eles Então o cativeiro de Jó É mudado A restauração Vem Na vida de Jó Porque se ele Estivesse odiando Seus amigos Ele estaria Pecando Estaria impedindo A sua benção E a benção Dos seus amigos Que foram perdoados Por Deus Então veja só Não pode haver Inimidade Não pode haver Falta de perdão Se não Isso tranca As bençãos Atrapalha Que as bençãos Cheguem E aí diz então Que Deus deu Em dobro A Jó Que antes Ele possuía Então a dúvida Por que não deu O dobro Também de filhos Porque Jó Não tinha Seus filhos Ele não Mandava mais Seus filhos Seus filhos Moravam cada um Em sua própria casa Não estavam Debaixo do domínio De Jó Mais E como nós já Insistimos em dizer Várias vezes Os filhos de Jó Viviam em pecado Então estavam De banquete Banquete Tomando vinho Quando a Bíblia fala Tomavam vinho Por que Esse particular Tomavam vinho Já indicando Exatamente Bebedice Viviam de festa Em festa Enquanto os funcionários Trabalhavam A Bíblia faz Questão de dizer Naquela hora Que estavam Nos banquetes Aconteceram As tragédias Porque eles Não estavam Trabalhando Então Tudo indica Para mim Uma coisa Muito certa Que esses filhos De Jó Eram pecadores Seus pais Não estavam Em suas festas É outro indicativo Muito claro Eles Ouviam Os empregados Vieram dizer O que estava acontecendo Porque os pais Não estavam Na casa Dos filhos Eles Faziam festa Mas os pais Não iam E quando Acabava a festa Jó Jó Então Deus Deu 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 Verdade Prática A restauração Do ser humano Acontece Em razão Do amor E da misericórdia De Deus E não Como consequência Do esforço pessoal Piedade Ou atos De bondade Então veja que Deus Vem A Jó É um ato De Graça De misericórdia Veja bem Não é Jó Que foi onde Deus estava Jó nem Esperava mais Que Deus Viesse Em seu socorro Várias vezes Ele clamou Várias vezes Falou Insistiu E Para ele Deus Estava Ali por Detrás De tudo Aquilo E Deus Queria Matá-lo E ele não Entendia o motivo Mas para ele Deus queria Matá-lo Então Para ele A vida Havia terminado Então veja que Deus mostra Para Jó Que todo Tempo Ele estava Presente Sabia de tudo Que estava acontecendo E tudo O que Jó Passou Serviu Para Jó Conhecer Melhor Deus Crescer Espiritualmente E serviu Também Para bênçãos Aí nós vamos ver a lição Vários tipos De bênçãos Que Jó Recebeu Depois Então Que Deus Virou Seu Cativeiro Vamos ver Então A leitura Bíblica Em classe Que está No livro De Jó Capítulo 42 Do versículo 1 Ao versículo 17 Que diz assim Então respondeu Jó Ao Senhor E disse Bem sei eu Que tudo Podes E nenhum Dos teus Pensamentos Pode ser impedido Quem é aquele Dizestou Que sem conhecimento Em qual eu conselho Por isso Falei Do que não Entendia Coisas Que para mim Eram maravilhosíssimas E que eu não Compreendia Escuta-me Pois E eu falarei E eu te perguntarei E tu ensina-me Com ouvir Dos meus ouvidos Ouvi Mas agora Te vei Os meus olhos Por isso Me abomino E me arrependo No pó E na cinza Sucedeu Pois Que acabando O Senhor De dizer A Jó Aquelas palavras O Senhor Disse Ele faz No Temanita A minha ira Se acendeu Contra ti E contra os teus Dois amigos Porque não Dissestes De mim O que era Reto Como o meu Servo Jó Tomai Pois Sete Bezerros E sete Cadeiros E ite Ao meu Servo Jó E oferecei Holocaustos Por vós E o meu Servo Jó Orará Por vós Porque deveras A ele Aceitarei Para que eu Vos não Trate Conforme a Vossa Loucura Porque vós Não falastes De mim O que era Reto Como o meu Servo Jó Então Então foram Perifaz O Temanita E Bildad O Suíta E Zofá O Namatita E fizeram Como os senhores Disseram E o senhor Aceitou A face De Jó E o senhor Virou O cativeiro De Jó Quando orava Pelos seus amigos E o senhor Acrescentou A Jó Outro tanto Em dobro A tudo Quanto Dantes Possuíam Então Vieram a ele Todos os seus irmãos E todas As suas irmãs E todos Quantos Dantes O conheceram E comeram Com ele Pão Em sua casa E se condoeram Dele E o consolaram De todo o mal Que o senhor Lhe havia enviado E cada um Deles Lhe deu Uma peça De dinheiro E cada um Um pendente De ouro E assim Abençoou o senhor O último estado De Jó Mais do que o primeiro Porque ele teve 14 mil ovelhas E 6 mil camelos E mil juntas de bois E mil jumentas Também teve Sete filhos E três filhas E chamou o nome Da primeira Gemima E o nome Da outra Quésia E o nome Da terceira Querem Apuque Em toda a terra Não se acharam Mulheres Tão formosas Como as filhas De Jó E seu pai Lhes deu Herança Entre seus irmãos E depois Disto Viveu-se Jó 140 anos E viu A seus filhos E aos filhos De seus filhos Até a quarta Geração Então morreu Jó Velho E farto De dias Glória a Deus Então vimos aí A leitura bíblica E vamos ver Coisas maravilhosas Aí escritas É importantíssimo Que você leia E releia Tem muita coisa Interessante aí Neste capítulo E antes de iniciarmos Quero lembrar aqui Através Do nosso professor Caramuru Conhecido por todos E citando Irmão Caramuru Como a referência Geral Aos professores De escola Vitoral Que se dedicam A fazer os vídeos Pela internet Então nós queremos Estender a todos Os professores Que se dedicam A fazer esses vídeos Pelo Youtube Estão aí pela internet Ajudando os professores Alguns se destacam mais Outros se destacam menos Mas todos estão Ajudando as suas igrejas Ajudando a todos A aprenderem A palavra do Senhor Então queremos Parabenizar a todos Queremos desejar aí Um ótimo fim de ano Um ano novo Maravilhoso Deus abençoe a todos Que todos possam Cada dia mais Crescer na graça No conhecimento de Deus Agradecemos então A todos esses Maravilhosos professores Que tem Dado aí o seu tempo Tem se dedicado A estudar a palavra de Deus Tem se dedicado Através da internet Estender o conhecimento Da palavra de Deus Então Deus abençoe a todos Vamos então A introdução da lição Que diz Nesta lição Trataremos sobre A restauração de Jó Veremos que ela se dá Quando ele se humilha Diante de Deus E intercede Para os seus amigos Constataremos também Que o testemunho de Deus Sobre Jó Provou ser verdadeiro E seus amigos Tiveram de se retratar Durante toda a provação Ele se manteve íntegro E não lhe foi atribuída Em piedade alguma Pelo contrário O Senhor O restaurou De forma grandiosa Nós sabemos aí Que Jó Tinha sido roubado Seus funcionários Mortos Aí Vários De seus animais Mortos Fogo também Se alastrou Todas as suas terras Perdeu seus filhos E estava ainda doente Por outro lado Vamos ver também Que Jó Desejava a morte Amor de sua Até o dia que nasceu Sua esposa Também Desesperada Queria que ele amor de sua Se Deus E morresse Seus amigos Três amigos Principais Que tinham O acusavam De haver pecado Por isso Estava passando Por tudo aquilo Então ele se sentia Sozinho E Carente De Deus Desesperadamente Buscando Pela presença De Deus Buscando Pelo julgamento De Deus E Em todo O livro de Jó Ele passa Esperando Que Deus Viesse em seu socorro Mesmo Achando que Deus Que ele tinha Causado tudo aquilo E que Deus O queria matar Então vemos agora Que Deus Vem Fala com Jó E Quando Jó Se arrepende Jó Reconhece Que falou O que não Devia falar Exagerou Reclamou demais Falou algumas Coisas Que Aí seria Contrário Aquilo que Deus desejaria Mas Deus Não considera Que ele pecou Era apenas Um homem Vencido Derrotado Por tudo aquilo Que havia Acontecido A ele E um homem Que estava No final De sua Esperança Ele estava Aí No limiar O que É aquilo Quando a pessoa Aposto Paulo Diz Que Chegou Uma hora Que ele Desesperou Da vida Ele achou Não tem mais jeito Eu vou morrer Mesmo Então Jó Já estava Naquela situação Máxima Do sofrimento Não aguentava Mais E Jó Então Recebe O socorro De Deus Vem a presença De Deus Ele agora Vê uma presença O poder de Deus Manifestado Naquele redemoinho Ele escuta Deus falar Com ele agora E ele então Vê que falou Que não devia falar Se arrepende Pede perdão E ele é restaurado Quando Ora Por seus amigos Então ele Além de pedir perdão Ele também Perdoa aqueles Que o ofenderam Aqueles que não Acreditaram em ele Então vejam só Que na história De Jó Esse livro de Jó É maravilhoso Para aprender Muita coisa E nós que somos Cristãos Temos que aprender Que Jesus Cristo Morreu em nosso lugar Levando sobre ele Nosso pecado Doenças Infermidades Levou sobre ele Nossas maldições Tudo que nos era contrário Jesus levou Naquela cruz Ele morreu em nosso lugar Então Tome posse Daquilo que Jesus Conquistou Por nós Acredite Em Deus Acredite Na obra que Jesus fez E acredite No poder De Deus Deus pode Se instala Na mesma No seguinte Resolver Tudo O que nos é contrário Tudo que acontece Na nossa vida De repente Mas nós temos Que acreditar Em Deus Acreditar No poder De Deus E crer E crer que Deus Está presente Conosco Está sabendo De tudo que acontece Conosco E quer nos ajudar Deus só quer O nosso bem Então vimos Que durante a sua vida Jó Então teve aí Nesse período Nesse período De muita humilhação Mas ele foi reverente E submisso A Deus Teve uma Maravilhosa Experiência Com Deus Viu que Deus Se ira Contra aqueles Que falam Coisas erradas A respeito De Deus Aqueles que ensinam Doutrinas Contrárias Essa palavra De Deus Vimos então Que Jó Viu aí Que os seus amigos Foram repreendidos Por Deus Vimos que Jó Perdoou seus amigos Orou pelos seus amigos E Jó recebeu então Restauração Moral Espiritual Social E material Além de Familiar